Fui devendo-me lá em viela Numa delas, dei-te com ela E quedei-me enfeitiçado Sobre a luz de um candeeiro Estava ali o fado inteiro Pois todo era um fado Sobre a luz de um candeeiro Estava ali o fado inteiro Pois toda ela era fado Abrei um ar-gingão E confesso que aguardei Quando por ela passei O convite do costume E confesso que aguardei Quando por ela passei O convite do costume Nem vejo isso, no entanto No seu gosto Só vi pranto Só vi o desgosto e descrença Fui-me embora Amergurado Era fado Era fado Mas o fado Não é sempre o surpreso Ainda recordo agora A visão Que ao ir-me embora E ao ir-me embora E ao ir-me embora E me guardei da mulher perdida Uma pena que me desgarra Só me lembra Uma guitarra A chorar Penas da vida A pena que me desgarra Só me lembra Uma guitarra A chorar Penas da vida Obrigada Obrigada Obrigada